Música Meu prezado, meu querido irmão Marcelo Silva Muito boa noite, boa noite aos ouvintes do programa Hora da Libertação Amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações Abençoando nossas vidas, essa paz que excede todo entendimento Essa paz que nos faz descansar em momentos quando deveríamos até chorar Que paz linda, glória a Deus, aleluias Na mensagem de hoje eu quero falar especialmente para quem está desviado da igreja E para aqueles que estão cansados de pregar o Santo Evangelho Existem duas maneiras de pregarmos o Evangelho Pregarmos com convicção do que estamos pregando É acreditar de que aquela palavra que você está dando Jamais ela deixará de germinar no coração do pecador E existe aquela maneira que você fala Mas quando pensa que a pessoa está com o coração muito duro Você diz, não vou atirar pérolas aos porcos E vira as costas e vai embora Bom, cada um tem uma maneira de pensar Eu já penso que a insistência muda o jeito de pensar do pecador Porque a palavra de Deus é forte, é poderosa E é uma semente que não morre Uma vez lançada, ela só vai esperar o momento certo para germinar e dar frutos Existe aquele que está fora da igreja, que está frio Que perdeu o primeiro amor Que está desiludido por muitos motivos Desiludido com o comportamento do corpo dirigente da igreja Do pastor, do presbítero Alguns irmãos ou irmãs o feriram Esse é o crente que está afastado porque Deixou de olhar em Jesus Cristo O seu foco não é Jesus, o seu foco é o homem Quando você deixa de ir olhar para Jesus Cristo E passa a olhar para o homem Você vai se deparar com toda sorte de coisas E aí é onde o inimigo entra E coloca no seu coração Está vendo como eles são imperfeitos? Está vendo como eles pregam santidade, mas são fariseus? Pregam, mas não vivem? E você começa a ver o defeito na igreja Vai esfriando, esfriando, esfriando Daqui a pouco é um tição apagado no meio do nada Deixado nas margens do caminho Existe aquele crente que está fora da igreja Mas que sente saudade da casa do Senhor Ele diz como era bom estar na casa do Senhor Alimentar o meu espírito Aquele crente que está distante Mas que sente saudade dos louvores Das pregações De ouvir a santa e poderosa palavra do Senhor nosso Deus Eu quero falar para essas pessoas hoje, essa noite Que Deus abençoe esta palavra E eu quero começar aqui falando sobre Será que um crente que está longe da casa do Senhor Deus pode pesar a mão sobre ele? Meus irmãos Gostaria de dizer que sim Porque Deus diz que castiga todos quanto ama E se você um dia foi servo de Deus Você esteve nos caminhos do Senhor Sendo filho e cordeiro de Cristo Se você se distanciou Você deixou de estar num rebanho santo Que vai marchar para Nova Jerusalém E a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 2 Versículo 19 Diz O seu crime a castigará E a sua rebelião repreenderá Compreenda e veja como é mal e amargo abandonar o Senhor Está vendo? Compreenda e veja como é mal e amargo abandonar o Senhor O seu Deus E não ter temor de mim Diz o soberano Senhor dos Exércitos Mas espera aí Eu deixei a igreja Mas eu tenho temor do Senhor Não Você deixou a igreja Você não tem temor do Senhor? Você poderia até mudar de igreja Se você acha que a sua igreja Não é uma igreja que prega um evangelho sadio E vive esse evangelho Mas abandonar a Deus e ir para casa Cruzar os braços Ficar de frente um aparelho de TV Vendo essas novelas que são inspiradas por Satanás Vendo tudo que é ruim na TV E deixar de estar na casa de Deus louvando a Deus Aí você vai dizer que teme a Deus desse jeito? Claro que você não teme Qualquer um pode se tornar rebelde Mas isso não é o que geralmente se pretende A gente não pretende Mas pode se tornar A rebeldia começa quando assumimos pequenos compromissos Que se transformam em grandes compromissos E aí você percebe que está no lugar Onde não deveria estar A Bíblia nos fala Que um dos sinais do fim dos tempos É que alguns abandonarão a fé Vamos ver aqui o que está em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 Paulo escrevendo a Timóteo diz Mas o Espírito expressamente diz Que em tempos posteriores Alguns apostatarão da fé Dando ouvidos a espíritos enganadores E a doutrinas de demônios Há muita doutrina de demônio Sabe qual é essa doutrina, irmão? Essa doutrina é aquela que diz que É, isso faz parte do mundo moderno O crente para uma festa de forró Tomar uma cerveja Sentar no bar com alguns amigos Tomar uma dose de pinga Faz parte do tempo moderno Faz não, irmão Deus é Deus Ele continua sendo santo Deus nunca vai mudar Ele é imutável Ninguém muda o nosso Deus Deus quer mudar o seu coração Para lhe dar a vida eterna Isso pode acontecer com qualquer um dos que creem E creem sem precauções Não estão tomando cuidado Com a sua vida espiritual E de repente começam a dizer Não é normal, é isso e aquilo O pastor corrige O pastor não poderia falar isso São palavras duras Mas você não esqueça Que houve um tempo Que Jesus meteu a peia Nos cabra que estava lá no templo Negociando Os cordeiros para os sacrifícios As aves Jesus meteu a peia neles E houve outra hora Que Jesus disse Vocês vêm atrás de mim Não para ouvir a palavra Mas para encher o bucho de comida E os discípulos disseram Senhor Pesado é o teu O teu sermão O teu comentário Duro é O que estás falando E o que Jesus disse para ele Vocês querem ir com ele Vão então Acompanhe eles E eles disseram Pedro disse Por isso que Jesus era apaixonado Por Pedro Não senhor Não podemos te abandonar Porque só o senhor Tem a palavra da vida eterna Glória a Deus Eu poderia até sugerir Que algumas pessoas Que se tornam rebeldes Nos seus erros Sequer se dão conta disso Mas não compreendem o mal Significado do termo rebelde É um termo bíblico Em Jeremias 3.22 Deus diz Voltem filhos rebeldes Eu os curarei da sua rebeldia Em Jeremias 2.19 Está escrito O seu crime o castigará E a sua rebelião o repreenderá Se você está pensando Bem Realmente não sei se tem Sido rebelde ou não Eis aqui algo para você pensar A respeito da vida cristã É uma É uma vida de progressão De crescimento É uma vida de crescimento E constante mudança Ou você anda para a frente Como crente Ou retrocede Para trás Para o encontro com Satanás Ou você está ganhando espaço Ou está perdendo irmão Ou você está caminhando Para Nova Jerusalém Ou está retornando Para o caminho do inferno De onde Jesus te tirou Com o santo sangue dele Aleluias Minha pergunta agora é Você está andando para a frente? Se não está Então possivelmente Você está se rebelando Se você não está Já esteve Talvez esteja dormindo no ponto Por isso devemos tomar Algumas precauções E praticá-las Porque qualquer um pode cair Qualquer um pode abandonar a fé Não importa quanto tempo Alguém é cristão Paulo disse Dentro dos pecadores Eu sou o principal Quem estiver em pé Cuidado para que não caia Não importa o quanto a Bíblia Você tenha memorizado Não importa se você Foi usado por Deus Para ministrar Pregar a palavra E ganhar almas Qualquer um pode cair E o momento em que começamos A duvidar Esse é o momento em que Damos o primeiro passo Para que a queda aconteça Em nossas vidas Temos que vigiar Jeremias 17,13 O Senhor diz Ó Senhor Esperança de Israel Todos aqueles que te abandonarem Serão envergonhados Os que se apartam de ti Serão escritos sobre a terra Porque abandonaram o Senhor A fonte das águas vivas Aleluias Quando você deixa Deus Quando você deixa de caminhar com Cristo Teu nome é escrito no chão Está escrito Teu nome vai para o chão Você passa sem ninguém O espírito imundo Que habitava o teu coração E que foi expulso dele Pelo Espírito Santo Ele volta Trazendo mais sete espíritos Que toma conta do teu coração E você passa a ser pior do que era Antes Está escrito Se cumpre Eu quero dizer para você Que está cansado De pregar a palavra Às vezes aquele irmão Que está afastado Você tem falado Falado Mas está cansado Já não aguenta mais Poxa será que esse cara Não vai voltar Não está me ouvindo Está ouvindo A semente está sendo lançada E para a semente de Deus A palavra santa Não há terreno infértil No livro de Jeremias Capítulo 23 Versículo 29 Deus diz Não é a minha palavra fogo Diz o Senhor Não é a minha palavra Como um martelo Que esmiúça Pedra A penha Deus está dizendo Não é a minha palavra fogo Que queima todo pecado Que purifica o homem O que é fogo? Fogo é aquilo que consome Que purifica Consome o pecador Para que ali nasça Uma nova criatura É como um martelo Que esmiúça a penha Um coração de pedra Será quebrado Pelo poder da palavra de Deus Não pare de pregar Não deixe de entregar A mensagem de Deus Ah, mas ele é muito pecador Esse cara é mais torto Do que carreira de calango É mais torto Do que voo de Anum Já nasceu torto Vai morrer torto Não, não vai morrer torto Não É mentira de Satanás O propósito de Deus Para a vida dele É a santificação É a morada Na nova Jerusalém Isaías capítulo 1 Como eu gosto desse capítulo Capítulo 1 Versículos 18 e 19 Deus fala muito mais Do 18 Dizendo Vem Pois e arrazoemos Quer dizer Chamo vocês para a razão Diz o Senhor Ainda que os vossos pecados Sejam como a escarlata Eles se tornaram brancos Como a neve Ainda que sejam vermelhos Como o carmesim Tornar a sião Como a lã No 19 Se quiseres e me ouvires Comereis o bem desta terra Que palavra linda Quanta coisa boa e maravilhosa O Senhor nosso Deus tem Para as nossas vidas Receba você que está Afastado de Deus Essa palavra como um alerta O Senhor te chama Um dia Deus disse a mim Estou a ponto de te vomitar Ou tu vem hoje Ou não virá nunca mais E naquele dia Após 14 anos de afastado Evangelho Eu voltei para Jesus E me reencontrei Com meu Senhor e Salvador Já estou há muitos anos De novo na presença dele E sabe qual é a minha oração Senhor Tenha misericórdia de mim Pai Não deixe que o inimigo Me tire de novo De sua presença Pai repreende Toda a ação dele Contra a minha vida Toda a ingerência do mal Contra a minha vida E a vida dos meus Pai joga por terra Essa deve ser a sua oração Pai Tenha misericórdia de mim Me leve de volta Para o teu seio Deixa-me prostrar Diante dos teus pés E dizer Senhor Como eu te amo E te agradeço Pelo sacrifício do Calvário Fica com essa palavra No teu coração E você pregador Não pare de pregar Eu não estou falando De pregador de púlpito não Eu estou falando Mais do pregador de rua O pregador Olho no olho Cara a cara Boca a boca O pregador que prega Conversando Com o pecador O pregador que prega Olhando nos olhos O pregador de púlpito é importante Eu sou os dois Eu faço as duas coisas Glória a Deus Eu prego no púlpito E prego na rua Eu não perco uma oportunidade De entregar a mensagem de Deus Para quem quer que seja Sabe por quê? Porque grande é o galardão Que me aguarda nos céus Grande é o galardão Que aguarda aqueles Que eu consegui tirar Das mãos de Satanás Fui usado por Jesus Para tirá-los Das mãos de Satanás E Deus vai te usar Meu irmão e minha irmã Que está ouvindo esse programa Deus vai te usar Para saquear o inferno A tua palavra Vai ser palavra de poder Tu vai profetizar Na vida dos teus Que eles vão sair Do mundo do pecado E se render aos pés de Jesus E vai acontecer Em nome de Jesus Então somente creia E pregue a palavra Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor É fogo E é martelo Que esmiu sapeia Irmão Marcelo Grande abraço a vocês Seus ouvintes Nossos irmãos e irmãs Até segunda-feira Com mais uma mensagem Na permissão E na direção Do nosso amado E querido Jesus Cristo Ó Senhor Como eu te amo